Vou marcar a batida. Ok. Jogou! Jogo de empurro! Ó, legal da área. Jogo de ataque. Bola tinha entrado, eu dei a porta, Drone. Ok. A bola tinha entrado, eu dei a porta pra caramba. Vou chegar, tá? Claro que jogou por nós, dois braços. Deixa eu ver pela sete. R, R. Essa é boa, essa é boa. Tem alguma... Deixa essa. Perfeito, volta um pouco. Volta um pouco mais. Pela aqui, ó. Ele tá checando. Tá checando. Tá checando. Não usa a mão. Perre, perre. Não usa a mão. Perre, perre. Vai lá, não. Vai tão alto, eu te avisei. A bola entrou. A bola é tão alto. Vai lá, por favor. É só outra na mão. A bola tava dentro do gol. Ela tava dentro do gol. Ok, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Aqui, aqui. Vai lá, vai vir. A guarda, tá guarda. A guarda, tá checando. Tata as duas mãos na costa do zagueiro, tá? Aqui, ó. Ele faz movimento pra ele. Ele faz movimento de impacto e empurrar? Deixa eu ver. Tá checando, tá checando. Tá checando. Não, a bola tava dentro do gol. A bola tava dentro do gol. Por favor. Vai pra lá. E aí, quando ele sobe, aí tem um final do movimento. Tudo limpo, tá, Léo? Checado, só que decisão de campo, ok? Aí, ó. E 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 aí, ó.